Olá mais um vídeo rápido então para falar de outras funcionalidades aí outras aplicações que a gente pode ter com esse dispositivo que é o receptor rádio frequência daqui a chip ele é só rádio frequência ele não tem wi-fi nós já tivemos dois vídeos anteriores mas é importante você saber que aqui na descrição do vídeo você vai encontrar o link para compra desse dispositivo e outros que a gente possa mostrar aqui no vídeo bem nós fizemos dois vídeos anteriores vou deixar os cards aí onde nós apresentamos esse dispositivo mostramos a configuração dele mostramos como é possível configurar um botão de um controle para ligar e desligar um botão que só liga um botão que só desliga e um botão que só funciona enquanto pressionado ele tem aqui a codificação você usa esse botão aqui para fazer isso então se você não sabe se você não viu deu uma olhadinha nos vídeos anteriores mostramos também no outro vídeo como utilizar esse equipamento com vários botões né então um botão se você quiser fazer uma ligação paralela sem fio porque esses botões não precisam de fio você cola na parede ou prende aqui com parafusinhos ele fica lá e funciona com bateria nós mostramos tudo isso agora se nós tivermos vários desses né que a gente vai mostrar nesse vídeo tem aqui alguns outros né mais dois aqui então nós temos um total de três desses dispositivos aqui com a gente que eu posso fazer eu posso por exemplo configurar um único botão para todos posso ou posso também utilizar um botão desse tipo aqui ó que tem três botões né então existe também esse tipo vamos ver aqui como é que ele funciona então da mesma forma que os outros que a gente mostrou ele também não tem necessidade de ligar nenhum fio esse aqui tem três botões independentes e também opera com bateria vamos colocar aqui uma bateria CR2032 CR2032 basta a gente encaixar nesse suporte com o positivo voltado para cima né que é a indicação que tem aqui e pronto ele já está pronto para funcionar prontinho bateria colocada ele já responde aqui que nós podemos fazer então com esse dispositivo eu posso colocar cadastrar um botão de cada para cada um deles né um botão desses aqui dele para cada um então clico duas vezes esse botão ele já funciona aqui com esse primeiro né vamos fazer a mesma coisa para o segundo clico duas vezes o que que é duas vezes duas vezes é o código para que o mesmo botão ligue e desligue se você não viu o primeiro vídeo nosso aqui dessa série do que a chip rf mostra isso vamos cadastrar esse botão aqui agora para o terceiro então clico duas vezes segura o botão e já tá lá então eu tenho um botão para o primeiro um para o segundo um para o terceiro que esse mesmo botão ligue e desliga então imagina aquele ambiente que você tem vários várias iluminações diferentes né você tem por exemplo uma sanca você tem uma iluminação principal você tem uma iluminação mais suave você pode com um único dispositivo desse na parede simplesmente controlar esses três tipos de iluminação ligar desligar sem necessidade de furar a parede nada aqui para colocar isso e somente colocando esses dispositivos próximos ali aos circuitos né eles não precisam de nenhum é requisito especial ele não é pareado em nenhum aplicativo ele não usa wi-fi não precisa de nada só rádio frequência a única coisa que você vai ter que fazer de vez em quando é trocar essa bateria né quando ele parar de responder você vai ter que abrir colocar uma bateria é nova mas é a única manutenção que vai ter porque o resto tá ali configuradinho bonitinho né posso também fazer um outro botão para acender todos posso né eu posso cadastrar esse botão para todos né então clico duas vezes esse botão agora está no primeiro clico duas vezes no então pronto eu já tô aqui com o botão funcionando os três de uma vez então posso ter um botão que comanda mais de um posso ter um botão para cada um também bem fácil de fazer bem simples sem nenhum tipo de recurso especial sem nada muito simples muito fácil e pode resolver aí uma série de necessidades suas sem precisar furar a parede sem precisar colocar fio sem nada muito simples mesmo bem nós já vimos anteriormente também o que a chip só wi-fi então vou deixar o card aí para você dar uma olhadinha vimos esses rádio frequência nas suas diversas aplicações já deixei o card são dois outros vídeos esse é o terceiro vídeo e nós veremos em breve o modelo que é wi-fi e rf também teria muito parecido com basic rf mas ele vai trabalhar tanto pelo aplicativo vai ter as funcionalidades do aplicativo e mais a facilidade de utilizar esses interruptores aqui também lembrando que na descrição do vídeo você encontra os links para e compra desse dispositivo e na loja daqui a chip oficial agora express você tem também os kits que vem esses interruptores então você pode comprar os interruptores separados esse aparecer para um kit um kit por exemplo de três com três um kit de um desse mais um desse enfim dá uma olhadinha lá na loja o link está aí para você ver qual a melhor solução para você bem espero que esse vídeo tenha sido útil para você não esqueça de deixar o seu like deixe seus comentários deixe suas dúvidas a gente sempre responde e não esqueça de se inscrever no canal muito importante para nós muito obrigado e até o próximo vídeo